Música Consegui finalmente entrar em um time de futebol É o time da MVP E por que eu digo finalmente? Tem gente que vai falar Ah, porque você sempre tentou e nunca conseguiu Não, eu nunca fui correr atrás disso Tipo assim, eu nunca quis ir atrás Ficar, tentar fazer teste aqui e ali Nunca fui atrás muito disso Aí um amigo meu, que é o João Pedro Esse aqui que vocês estão vendo aqui na tela Começou a, sei lá, falar comigo Falar, mano, tenta, porque isso e aquilo Tenta, passa, joga bem e tudo Aí eu nem precisei correr atrás, parece que o negócio veio até mim Um amigo meu, que também é amigo desse cara aqui Que vocês já viram diversos Eles jogaram comigo, o João Pedro Genselis Ele acabou me indicando pra esse bagulho aí da MVP E aí eu peguei e falei Por que não, né? E acabei indo E nisso eu fui aprovado e também fui campeão Aproveita, passa no canal deles do YouTube Eu vou deixar o canal, acho que é aqui Ou aqui no card Pra vocês verem o jogaço que a gente teve Na verdade não foi só um, foi vários jogos E teve tipo oitavas, quartas, semifinal e final E acabou que a gente foi campeão E eu fui um dos melhores laterais que teve no negócio Porque o menino aqui não deixou passar nada E ainda ajudei no sistema ofensivo do time, né? E nisso tudo eu acabei sendo aprovado graças a Deus Já assinei contrato, já assinei um monte de coisa lá Que eles pediram Já acertei também os meus dias de treinamento Tudo, questão de estudar inglês Porque querendo ou não é uma academia Então eles podem te levar pro exterior dependendo Então já é muito bom você tá tipo Ciente e preparado, né? A outra parada, mano O Interclasse tá chegando, então fica de olho aqui Porque vocês lembram que o Interclasse do ano passado Não foi um dos melhores Mas esse ano a gente vai tentar levar de novo O Interclasse pra nossa sala Ah, lembrando, o Interclasse que eu tô falando é o de futsal Porque tem várias modalidades E ano passado também a gente conseguiu levar o de vôlei Ganhando do terceirão Que se juntou com o segundo Pra tentar ganhar da gente e acabaram perdendo também, né? Que a gente é muito bom, né? Mas a gente é muito bom Mas como eu digo sempre, pés no chão Vamos ficar de boa Vamos tentar levar esse ano de novo Esse ano vai ter outras paradas Tipo, vai ter o Babilado Pimbolinho Vai ter o Interclasse, assim, de futmesa Vai ter o handball, basquete E dessa vez não vai ser, tipo, a Barcelona, tudo Real Madrid Esse time, assim, vai ser país E, mano A gente tinha tanto país pra cair A gente ficou logo com a Ucrânia Bom, hoje eu tenho que treinar Então eu tenho que ir lá pra parte das rosas, né? Fazer academia Jogar um pouco, tipo, com os meus amigos E fazer uns exercícios básicos Também tá um calor da desgrama, mano Não tô aguentando Deixa eu ver quanto tá aqui, ó Tá 29 graus, praticamente A sensação térmica é de 30 Então tá uma merda, mano Hoje tá muito quente Mas a gente segue na luta A gente tem que treinar, né, mano? Fazer o quê? Por isso Começar me hidratando aqui um pouco Fazendo aqui o... O... O Merchant de grátis, né, mano? Até onde eu li aqui é uma água de coco integral Mas vai ajudar pra caramba, né? Rapaziada, bebe muita água, mano Porque se você não beber água O seu corpo vai acabar Indo pra... Vou nem falar Muito bom Outra coisa boa também É que o Brasil no futsal Na Copa do Mundo do futsal O Brasil encaminhou a vaga pra final hoje Jogando contra a Ucrânia, né? Logo contra a gente, né? Será que isso vai acontecer no intervalo? Bom, não sei Mas espero que a gente não caia numa semifinal Igual a Ucrânia caiu hoje pro Brasil E do outro lado da chave Temos a Argentina e França Que são dois times, tipo, muito fortes Não sei se o Brasil vai ganhar a final Mas o importante é que a gente tá na final E a gente vai tentar de tudo Pra ganhar essa final de futsal, né? É, como se fosse uma pausa aqui no vlog É... Pra falar sobre outro assunto Não sei se vocês perceberam Mas eu mudei muito Do começo do ano Até agora Eu não digo só por aparência física Além também de eu estar mais forte Mais isso, mais aquilo Mais rápido Tudo Digo também pela questão da barba Tudo Mas eu digo personalidade, sabe? Tipo assim Eu acho que às vezes, mano A gente tem que aprender algumas coisas Por mais que doam Mas a gente precisa aprender Pra gente conseguir mudar, sabe? Eu acredito que Deus, por exemplo Quer mudar a gente de uma maneira Só que a gente não tá conseguindo Então ele vai lá e, tipo Força a gente ali Fazer o erro lá Tudo Aí a gente se lasca pra caramba E depois aprende, sabe? Então A nossa visão depois Começa a mudar muito E a minha visão mudou muito Sobre muitas coisas Então, tipo assim Eu não vou falar totalmente O que eu mudei O que eu não mudei Mas eu acho que Eu não sei se vocês perceberam Na questão, tipo De alegria Emoções, assim, sabe? Se você ver eu Do comecinho do ano Até o final Vocês podem ver Que teve uma mudança Muito drástica Em diversas áreas É só vocês verem Por vídeos Por fotos Pelo Instagram Por isso que é muito importante Você também seguir Eu no Instagram E seguir os outros meninos Para você ver Essa mudança Principalmente a minha Porque eu postava Muita coisa no Instagram Hoje em dia Eu não posto tanto mais Eu publicava várias coisas também De conquistas minhas Hoje em dia Eu guardo pra mim Eu posto uma ou outra E olha lá Eu sempre fui muito reservado Mas hoje em dia Eu tô mais ainda Eu digo reservado assim Não na questão de Ah, namoro Essas paradas Eu digo na questão De expor as coisas, sabe? Hoje em dia Eu sou muito mais ali Na minha Tipo, se eu ganhar Eu comemoro Eu e tô nem aí, sabe? E às vezes é bom Você também mudar Pra você saber Quem tá no seu ciclo social Que tá te afetando Quem tá te fazendo bem E aí você vai meio que Sei lá Tipo, tirando, sabe? Vai removendo Pessoas e pessoas Muito bom também Algumas pessoas Você se afastar um pouco Deixar lá, sabe? Não, não digo só pela saturação Mas também Por, não sei, sabe? Tipo, se tá dando alguma coisa errada Mano, se afasta Fica ali na sua, sabe? Não corra atrás Não fica querendo Ficar atrás de alguém o tempo todo Por mais que você goste pra caramba Da pessoa Não fica atrás da pessoa o tempo todo Não fica mandando mensagem o tempo todo Eu faço isso com alguns amigos também Tipo assim, quando eu vejo Que a conversa, sei lá Tá saturando Eu paro um pouco assim Pra, sei lá, na outra semana Eu voltar a conversar Pra não ficar um bagulho muito chato E horrível E todo dia aquela coisa Pra não ficar aquele Aquela parada maçante, sabe? Teve muita gente que falou Que eu tô mais sério Eu não sei se isso é verdade Mas bastante gente comentou isso comigo E aí também até perguntaram Se tava acontecendo alguma coisa Tudo pra... Comentem aí o que vocês acham Também, ó Muito cuidado Porque nem todo mundo É o que parece ser Nem todo mundo que pensa Que você pensa que tá do seu lado Não tá do seu lado Tá só ali brincando Por exemplo, eu sou uma pessoa Que em ciclos sociais Eu dou muita risada Tudo Às vezes eu forço muito Minha risada Pra acharem que Ai, ai, eu tô bobinho O João ali é bobinho Tudo Mas eu tô tipo Só ali nas entrelinhas Observando quem é quem Na verdade, né? E aí depois Conforme eu vou vendo, né? Eu vou dando uma afastada Tudo pá E vou mudando Meu jeito de ser com a pessoa Outra coisa também Tudo que você faz de bom Ninguém vai ver Tudo que você faz Tipo assim De bom ali Tudo faz Se esforça Tudo Mas ninguém tá Todo mundo assim, ó Agora você desliza Um dedinho Tá todo mundo Sabe como? Desse jeito aqui, ó Literalmente todo mundo Te apontando E falando que você errou Que você é isso É aquilo É ruim Lixo Horrível Então, ó O que eu recomendo Vocês fazerem Deixa os outros falar Não liga Faz o seu E dane-se o resto Vocês já podem ver Eu já estou em casa E, mano A gente jogou muito artilheiro Tipo, pra caramba A gente ficou jogando lá Mó cota Aí tava eu Leo Vinícius Um tio lá Que a gente gosta muito De jogar com ele Porque ele é muito Da hora com a gente Mas um amigo nosso Lá Que vocês ainda Não sei se vocês conhecem Não sei se ele já apareceu Em vídeo Mas enfim Ele tava lá com a gente E nisso, mano Que a gente tava jogando Do nada Caiu um cacho de abelho Por causa de uma ventania Que teve lá E tipo assim As abelhas começou a vir Tá ligado? Tipo, do nada assim E aí uma veio Pra cima de mim E ela conseguiu Me ferroar Infelizmente Foi bem aqui, ó Não foi nesse daqui Isso aqui é outra coisa Mas foi bem por aqui, ó E outra no meu braço, mano E pior que Elas ficavam me sentindo Toda hora Toda hora Elas ficavam tipo Eu corri e elas me perseguiam Era bizarro Também eu tava suado pra caramba Tudo Só que doeu só na hora Depois parou a dor E aí elas estavam indo Também atrás de um Daquele meu outro amigo lá Que vocês não conhecem Eu acho E mano Ela só tava tipo Focando em nós dois Tá ligado? Aí a gente sai da quadra E isso aconteceu Umas três vezes, mano Bizarro, mano Tipo, coisa de louco Eu nunca pensei Que um enxame de abelha Ia correr atrás da gente E era um enxame mesmo Porque tipo Tava voando pra caramba Assim, indo pra um lado E pro outro As abelhas tava com fetiche Infelizmente Eu não consegui gravar Isso, né Da gente jogando lá Tudo Mas eu vou mostrar Alguns lances Da MFP Que eu tinha falado lá Que eu consegui Passar lá no teste E vou jogar por eles agora Então eu vou colocar Os lances Agora E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto